Acorda o Rafa. Chama o Rafa. Rafa, acorda. Eu vou acordar então. Ai, não me mate. Vou acordar. Então acorda ele. Acorda o Rafa. Acorda o Rafa. Vai. Olha lá, acorda ele. Eu vou acordar. Acorda ele. Acorda, Beca. Vamos acordando, neném? Ah, vou acordar o neném. Eu vou acordar. Eu que vou acordar, neném. Ó. Eu vou acordar. Acorda ele então. Acorda, acorda. Eu que vou acordar. Eu. Eu que vou. Eu. Eu que vou acordar. Eu vou acordar. Ó. Vou acordar. Eu. Ai. Eu vou acordar. Olha. E eu. Foo. 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 Obrigado.